Quer parar o tempo, natural que sei assim Ainda não te sei de nada, tanto que não atendi Tanto que não me perdi, tanto que não me perdi Tanto que não me perdi, tanto que não me perdi Tanto que não me perdi, tanto que não me perdi Todo o seu tempo, meu Deus por dentro Em mim passa de matar a minha seta Feito a terra, feito a terra Feito a terra, feito a terra, feito a terra Feito a terra, feito a terra, feito a terra Feito a terra, feito a terra, feito a terra Feito a terra, feito a terra, feito a terra Amém. 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 Pronto para esse novo ciclo. Treinaram bastante. Muito bem. Ótimo. Então... I love you baby, and if it's quite alright, I need you baby, to warm a lonely night. I love you baby, trust in me, I'll say it's okay. Oh pretty baby, don't break me down I'm afraid, oh pretty baby, now that I found you stay, let me love you baby, let me love you, I love you baby. And if it's quite alright, I need you baby, to warm a lonely night, I love you baby, trust in me, I'll say it's okay. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting, while I'm waiting for my turn. Tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. Tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. Amém. 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 Amém.